Música Primeiro Ministro, Taur Matanruak, Haruko no convite para o meu logo balão Ato participa e a cerimônia pose para o presidente eleito Primeiro Ministro, Taur Matanruak e a quinta semana Hala o encontro semanal do Presidente República Francisco Guterres Luolo Hode informa que na preparação do governo União na cerimônia tomada de posse do Presidente República eleito José Manuel Ramos Horta Taur Matanruak, Taur Matanruak, a quinta semana Nia parte Haruko no convite para o meu logo balão Ato participa e a cerimônia tomada de posse do Presidente eleito José Ramos Horta na celebração Taur Matanruanulu Restauração Independência Taur Matanruak, Taur Matanruak, Taur Matanruak Antes, ministro administração estatal Hateten Quando o convidado Sira NBC participa e a cerimônia tomada de posse Cada órgão soberano Sira, mas que se convida Nia homólogo Sira Nenemos presidente eleito José Ramos Horta Hateten Nenemos haruko o convite informal Badiplomata Sira Husi Azean Ato participa e a cerimônia pose Nbc Halao e a loron Sanulure Censia Fulan Mayu, Iha Tassitolu Bem-vinda Ximenes, GMN E aí E aí